Foi realizado em Franca, neste domingo, o primeiro torneio masculino de vôleibol, Franca Beach, com a presença, inclusive, do ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei, Leandrão. Estou muito feliz de estar aqui, espero que tenha muitos eventos iguais a esse. Um sal de Franca muito afetivo, muito legal e estou gostando muito. Nossa, tive vários momentos legais, já ganhei uma Liga Mundial, fui o melhor jogador do mundo na Bélgica. Continua na ativa? Estou parado por enquanto, tive uma lesão no Ombro, mas tem várias propostas aí vindo por aí ainda. Ele é muito importante para a cidade de Franca, porque a gente tem vários jogadores que não são escolhidos tanto para a Seleção jogar ou a Prefeitura não consegue enxergar ainda esse tipo de jogo. Você viu que tem um cara da Seleção Brasileira aí olhando a sua entrevista? E olha como que honra dele estar aqui em Franca. O Leandrão veio para fazer parte aí com a gente, da Seleção Brasileira, e ele está nos auxiliando, entregando o troféu do MVP, tirando foto com a galera, com os fãs. Nós contamos com equipe de Uberlândia, Passos, Pradópolis, Ribeirão Preto, Franca, São Joaquim da Barra. Foi um evento completo, sucesso na cidade. Recebendo o time de toda a região, isso aí valoriza o esporte. Quem pratica o esporte, as famílias que vêm prestigiar, para a cidade e as cidades vizinhas, isso aí é excelente. Muito bom, a gente estava precisando, né, e o Franca Beach conseguiu trazer isso aí para nós. É uma grande honra estar aqui, estar conversando com vocês, e para nós é um prazer. É isso aí, pessoal. Boa tarde, estamos aí no primeiro torneio 4x4, vôlei masculino de praia aí do Franca Beach. Essa competição acontece porque o vôlei em Franca tem crescido muito, e um dos idealizadores, que é o Fabrício, já tinha essa ideia de fomentar e trazer as pessoas da região, o time da região, que é muito forte no vôlei, para poder estar praticando aqui hoje na cidade. O Franca vem crescendo bastante com o vôlei de praia. Como eu disse, a gente começou isso, sempre teve, mas começou essa massificação a partir de 2017, foi crescendo a cada ano e agora você anda toda a cidade de um tanto de arena. Muito incrível a gente estar presenciando esse torneio mais um aqui. Show, show. É, bom demais. A gente vem jogar o nosso vôlei aí, ver o pessoal jogar agora no nível mais profissional, é legal de se ver. Meninos do Cangaço, segundo lugar na praia e terceiro lugar Rossato, no primeiro torneio 4x4 de vôlei de praia aqui no Franca. Olha, a premiação vai ser primeiro, segundo e terceiro lugar, mais os toféus GMVP, e o primeiro 500, o segundo 400, o terceiro 250. Começar com o evento assim, o pessoal vir, sabe, passar um domingo em família, porque aqui a gente tá em família, o esporte faz isso, né, pra gente. E depois, quem sabe, ver uma escolinha, alguma coisa, pra tirar as crianças da rua, sabe, que hoje em dia tá difícil, as crianças aí fazendo algumas coisas erradas, mas a prioridade da gente é abrir uma escolinha aqui na cidade de Franca, pra que as crianças tenham um futuro muito bom. É o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos, se Deus quiser. Sucesso. Sucesso. Tá aí a Rádio TV Claretiana, trazendo as emoções da primeira edição do Franca Beat, primeiro torneio de vôlei masculino.